Alô família revelação Eu te avisei que a vida é um jardim Que toda flor precisa de emoção Eu avisei com amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu E chora, chora, chora Canta papai, canta Chora porque a dor só é de verdade Pessoal de casa, chora toda a dor de uma saudade E aí vocês? Chora e pegue ajuda lá no céu Chora e jura que não mereceu Que abagou o véu da solidão E não valeu não, não Dizem bom que se arrependeu Que não vive sem o beijo meu Que a tarde é demais, bora vir Chora, chora Chora, chora Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E peço aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E deixa a vida é demais, bora vir Que o sonho acabou sozinho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho O que é isso?